3, 1, 2, 3 A hora é essa! A hora é essa! Mas de água E de água eu vou E com saco de E com saco de Nas dadas por dia se liga E de água eu vou Deixa cair E de água eu vou E com saco de Nas dadas por dia se liga E de água eu vou Deixa Ver os barulhos Ver os barulhos Esse mundo O lugar de água O grande catapau No Brasil É o meu tempo Depois foram Vinha numa meta Eu não sei o que é que é o outro, vamos aqui, aqui, aqui e aqui Depois de hoop e adotar o seu dia Eu comecei, comecei, eu vou com Down a cruz E se muda na parte de noção E me subisse, dá-lhe a alegria Só de que tu é nascida A dor em que cheguei, a janela desliguei Já em prazo é o que eu queria o mundo pode errar a palavra eu de tre Katy reusable eu odeio mais eu odeio mais o amor possível é a visão, é a diferença eu odeio mais eu odeio mais o homem sente o ci 인현 ele o料ara que vem e oiar soкий soкий E o nível de espalteira, e nada mais que lhe do que fazer, que era o país que eu perdi. E assim, na magia das flores, no mar do seu mundo, e logo o mundo é o meu dia, que sempre faz o calabancada, e te abra o meu nome, e com o sábado de mim, Se eu passar a mão, as vagas estão de desligar, se eu vou deixar sair, se eu acabar eu vou, eu estou, eu estou, eu estou, e vou dar o poder, eu vou, vou dar o meu palco, o tiro se virar, se eu passar, eu vou deixar sair, eu estou, eu estou. Ele faz o vento de um mundo, roubou na presença de frente e caçava O Brasileiro da Argentina, chegou de Corombina numa guerra, senhor que é da ONU O Brasileiro da Argentina, chegou de Sobina numa guerra Eu sonhei, 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 sonhei com a minha porta E a hora que eu passava onde eu estava O Brasileiro da Argentina, chegou de Sobina numa guerra no dia E a hora que eu cheguei, a minha porta me cheguei E a minha porta não era tudo o que eu queria O Brasileiro da Argentina, chegou de Sobina numa guerra Eu quero mais, eu quero mais O combustível que estamos na distância Eu quero mais, eu quero mais O combustível que estamos na distância O combustível que estamos na distância O Brasileiro da Argentina, chegou de Sobina numa guerra Eu sonhei, 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 sonhei com a minha porta E o carnaval me preocupa com a minha porta E a hora que eu vencer E a minha porta não era tudo o que eu posso morrer Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou sanduí Mas eu só não era tudo o que deu E a minha porta não era tudo o que eu posso morrer Você nem mais ou menos gravata Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou E vou estar foodim Eu sou, eu sou, eu sou E vou estar foodim Na casa dos給ата E eu não vou deixar sair E tinha um loca que eu estou Eu sou, eu sou E vou estar foodim Eu sou, eu sou, eu sou Na casa dos teus te ira Vê de amarejar, eu vou nos fazer o vento Pelo galo, eu vou me enviar com a glória Com toda a terra, que eu tenha que estar com a sua mão Com o Brasil, até a gente, eu vou convidar no meu Deus E a minha alfim é da honra Com o Brasil, até a gente, eu vou convidar no meu Deus E a minha carinha, eu me fez, ali eu fui lá em uma escola Com a sua camada, me trouxe pra você Que felicidade e alegria Só vivem com o venta do dia A glória de Deus, a glória de Deus Já enquanto vai dar tudo o meu dia O mal, o mal, o mal, o mal, o mal, o mal, o mal Eu me lembrei, o mal, o mal